Com a vista cansada, ei, bro Hoje eu tô cansado de viver só na migalha Cheguei no cascal e daqui a pouco tô com ouro Fumando meu malpuro, tô de fé nessa parada Com a vista cansada, ei, bro Hoje eu tô cansado de viver só na migalha Cheguei no cascal e daqui a pouco tô com ouro Fumando meu malpuro, tô de fé nessa parada Menor eu tô parado A vida é um filme, quem quer ser o milionário? Tô brotando de canto pra foder com esse mercado Tô viciado em grana, já sou mais que usuário O julgador mais caro Tô botando malfé, melhorando nível Seja o que Deus quiser, revela o destemidor Soldado imbatível Soldado imbatível Tô botando malfé, melhorando nível Seja o que Deus quiser, revela o destemidor Soldado imbatível Soldado imbatível E eles ficam putos porque o Eva não cai Fica tá mais alto do que o Monte Sinai Fazendo dinheiro o árabe que é pra gastar em Dubai Se o rap é o wannabe, não vai onde a gangue vai Afro drip, nigga, cê é só mais um bitch, nigga Onde cê chorar pra entrar eu sou VIP, nigga Vá demora flow, minha tropa é de elite, nigga Pego a minha pior letra e vira hit Soldado imbatível, sou teu pior pesadelo Rima fatal, tipo bala no teu cerebelo Cê não vai ver o som brilhar porque cê é hardcore Não é belo e ela quer sentir o calor Esse preto cheio de gelo E aqui não é teu lugar, veio de ajudar do papá Tanto rap perdido, cês precisam de uma pá Que de rap aniquilado, eu já tenho uma pá Rap fraco, a Erval Maurílio, popa Rack não briguei, cê tem isso, se mexer comigo, corre Três pontos na tua cara, tipo Stephen Curry Sem financia, não chegamos pra estragar tua party Ainda não tem ninguém que nos pare Fenômeno, tô parado A vida é um filme, quem quer ser o milionário Tô brotando de canto pra fuder com esse mercado Tô viciado em grana, já sou mais que usuário O jogador mais caro Tô botando mal-fé, melhorando o nível Seja o que Deus quiser, é velho destemido Soldado imbatível Soldado imbatível Tô botando mal-fé, melhorando o nível Seja o que Deus quiser, é velho destemido Soldado imbatível Soldado imbatível Fé Segura Segura Fé Prime Segura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma